E... Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedrinho Só. E bom galera, no vídeo de hoje eu sou trazendo para vocês mais uma gameplay de Minecraft aqui no canal. E no vídeo de hoje eu sou trazendo para vocês uma gameplay no mapa de droga. Isso mesmo, uma gameplay no mapa de droga. Não sei se vocês gostaram dessa ideia, deixem seu like e também se inscrevam no canal. Caso você for novo ou novo por aqui. Então agora sem mais enrolação, bora aqui para o mapa. Tá, eu não sei como esse mapa é, tanto é que eu só testei ele para ver se estava abrindo e estava funcionando ok. E estou usando 1.8 ainda, beleza? Caso vocês queiram testar, o link vai estar na descrição do vídeo para vocês estar baixando ele. Tá, vamos ver o que tem que fazer aqui. Qual desses buracos é mais seguro? Tá, vamos ver o que tem aqui. Um tem lava e o outro tem o que ali? Tá, um tem água. Entre lava e água eu vou no de água, né? Que é obviamente o mais seguro. Vamos lá. Mas o que? Meu Deus, cara. O cara... O cara nos trollou. Então calma. Se não de água a gente caiu aqui... Droga da vida. Sério, eu vou tentar de novo. Como que é... Será que eu tenho que descendo devagarzinho? Vamos ver o que vai acontecer. Ah, como que eu vou pular aqui agora? Tá, vamos pular aqui. Bem devagar mesmo. Aqui vai ser chato, hein? Dois coração, dois coração. Três... Vai, vai, vai. Vamos dizer bem devagarzinho. Porque não tem como. Como que a gente passa a bola de lava? De lava deve ter lava embaixo também. A gente vai morrer pegando fogo. Não, isso aqui não é possível, não. Como assim? A lava é mais seguro que a água? Não tem lógico. Vamos ter devagar. Tá, nossa, a gente desceu. Beleza. Tá bom. O cara nos enganou mesmo, cara. Como assim? Vamos matar aqui, vamos ver. Então tá. Vamos ver se o cara quer que a gente vai pelo caminho de lava. Vamos pelo de lava, então. Como é que vai acontecer? A gente vai pegar fogo. Não tem lógico isso. Tá. Tá, eu errei a lava. Acertei o bloco ali, então vamos tentar de novo. Isso aqui não tem como. Não é possível que o de lava é mais seguro que o de água. Ah! Aguenta que o cara quis fazer ali. O cara que eu colava apenas pra trovar a gente mesmo. Ali tem água embaixo. Ou seja, vai pegar fogo e vai sair o fogo da gente e falar água. É só que ser chato acertar esse bloco aqui, né? De lava, né? Essa parte de lava, na verdade. O bloco de lava. Boa! E agora sim. Tá, o que tem que fazer agora? Tem que subir aqui pra essa água. O que tem que ter que ter nessa floca? Tá. O mapa aí chegou no seu fim. Mas se você quiser me impressionar, faça algum parkour. Sério, como assim? Dropper tem que fazer parkour agora? Clique no botão. Se você quiser. Só que tem que... Como que você vai ver onde que eu vou cair? isso aqui tá mal feito hein tá mal feito e muito tá morrer aqui de novo isso aqui não tem lógica não tem muito lógica isso é o cair lá não tinha que cair só que depois que eu morri né então não não adiantou muita coisa ou de novo que tá chato então muito chato nesse morrer só que tem algum outro lugar para a gente não ali não tem nada também não tem nada de novo será que a gente tem que acertar sério vamos pegar essas coordenadas vamos não sei como que vai tá vamos tentar transportar para lá só que não na altura né vírgula um sei lá vírgula quinhentos e quarenta e três antes como assim tá vamos ver quarenta e cinco vírgula um vírgula quinhentos e quarenta e três como assim cara não tem lógica não tô entendendo isso não tem que dar espaço então não vamos de novo calma aí quarenta e cinco vírgula espaço e sessenta e quatro vírgula espaço na vez é quadrado o que quinhentos e quarenta e três como você não tá entendendo como que eu quarenta e cinco vírgula e sessenta e cinco vírgula a andar de botar vírgula não é um e quinhentos e três que não tá beleza e vamos aqui então tem que faltar uma altura mais alta dez e quinhentos e quarenta e três quarenta e cinco cinquenta quinhentos e quarenta e três tá eu fiz errado aqui vou morrer vamos lá então de novo porque a gente tem que tentar aqui porque ele vai desistir porque o negócio tá tudo é importante para o lugar errado que não era para te transportar não tô entendendo isso o carro que quis seguir meu tá onde ele botar a gente com uma altura bem mais alto que se transporta tipo uns duzentos tá vamos dar um bar aqui o que fica mais fácil né pronto vamos dar tp de novo a gente tem que ter lógica isso não tem que pensar se ela tá muito burlado eu acho que eu vou ter testado ele antes em tá duzentos também não é uma boa ideia que tá uns vamos colocar uns quatrocentos só ver que vai acontecer vamos ver se é muito alto tá quatrocentos e muito alta a gente por uns trezentos e cinquenta vamos ver se vai quase trezentos e cinquenta né trezentos e cinquenta e três e ainda tá alto trezentos também não vamos colocar duzentos e cinquenta então temos que acertar essa altura hein tá ficando de noite tá foi mais alto agora foi mais alto mas a gente conseguiu chegar a gente tem que chegar né beleza quem chegou aqui vamos opa vamos dar um espalho ponte aqui beleza vamos deixar de noite mesmo vamos ver o que aconteceu alguma coisa não era pra ter quebrado aqui hein só eu que tô achando isso não sei né acho que era pra gente cair em outro lugar não era pra cair no chão com força eu acho mas beleza vamos tentar aqui fazer esse parkour que parece simples eu tinha que falar né tinha que falar que é simples aí eu caio é sempre assim tá só para esse mob e um inscrito me atirando aqui vai ser bom pavô jogo carinha que criou o mapa então cai o inscrito por favor tenha tirado os mobs e como eu não sou nuvem aro tá no pacífico não tem como meu deus aqui vai ser chato em só aquele negócio tava ali no chão era pra pegar pra colocar aqui o pior que eu sou muito noob no parco opa aí muito longe vamos pegar isso aqui acho que porque tem um bloco de comandos aqui vamos botar isso aqui porque a gente é meio noob sim então vamos acelerar porque será que tem aquele comand bloco ele não entendi será que alguma coisa que não era pra quebrar se quebrou e eu acho que eu fiz errado aqui opa não fiz certo estranho parece que os blocos a gente tá escorregando nele parece que é bloco de gelo e não quase no final em vez que vai ser chato tem que segurar o shift naquela faixa esqueci disso o que tem ali hein não só a vó brasil eu acho tá vou tentar de novo vamos lá porque eu parei de correr não tem lógica isso vamos lá a gente tá quase chegando de novo onde estava hein por favor não caia não de novo caí cara meu deus do céu isso aqui tá muito chato eu queria simplesmente baixar o mapa de dropper eu sabia que ia ser uma chatice passar do mapa de dropper sabia mas poxa cara o cara colocou parkour no dropper isso ficou muito irritante que tipo não tem necessidade de ter um parkour no dropper se eu soubesse que tinha esse parkour não tinha nem baixado esse mapa mas ninguém falou nada lá nos comentários onde eu baixei no site ninguém falou nada de parkour sei lá alguma coisa assim que era impossível de se passar alguma coisa não simplesmente não falaram nada a respeito do mapa e agora estou aqui tentando passar de um parkour que eu sou noob vamos tentar passar desse parkour sério isso aqui tá muito chato esse mapa aqui não tô entendendo isso que tipo eu sou muito noob do parkour então acaba me complicando aqui pra passar disso pode ser uma coisa assim muito simples pra vocês passarem mas pra mim isso aqui é muito chato eu não sei parkour e acaba complicando tá a gente conseguiu aqui porque a gente tinha uma escada que não era pra termos acessar ela né mas tá por favor não cai eu não posso ir rapaz eu vou cair daqui também fica muito longe tá envia uma captura de tela se você finalizou o parkour meu e-mail é tá por favor enviem capturas de tela tá tá que tem que fazer agora é só isso mapa o baixo acho que tá que tá de um legzinho básico aqui não tá de zoeira né que era só isso sério pessoal olha isso não 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 eu baixei o mapa dropper para no final ser um parkour e eu caí aqui no final ser um parkour que tipo muito tosco e chato de passar do que eu sou noob mesmo e chega nesse final tosco e era só para mandar uma print pro cara no meio do cara ali criado do mapa que a gente conseguiu passar esse parkour então o mapa era só pra gente fazer esse parkour o cara ficou com o drop apenas para o povo baixar então tá beleza o cara deu um clickbait muito bem dado aqui nesse mapa mas foi eu acho que foi bom achei legal achei interessante fora que eu tenho passado bastante raiva porque eu tenho passado bastante raiva porque eu sou noob como falei para vocês e fora esse negócio do mapa não ser totalmente dropper tem um parque no final que é muito tosco por sinal a gente totalmente defituoso em spawn num lugar que não era para spawnar tem blocos quebrados com um monte de bloco no chão enfim o mapa foi bem legal achei espero que vocês tenham gostado dele calma aí tá tá uma tocha pra iluminar aqui beleza então pessoal esse foi o mapa espero que vocês tenham gostado dele que nem falei pra vocês eu achei ele bem tosco numa parte de parkour e não dropper mas ele foi legal porque a mecânica dele foi interessante de trolar a gente no início e no final também espero que vocês tenham gostado dele se gostaram do vídeo também deixando seu like e também se inscrevendo no canal caso você for novo ou novo por aqui e também compartilha com todos os seus amigos e amigas que também gostam de minecraft assim como eu beleza e bom galera obrigado por virem assistir ao vídeo e também falou e até o próximo vídeo tchau